Tenho uma boa notícia para vocês. Apresentei agora recentemente no Senado um projeto de lei que reduz o custo do trabalhador na aquisição do seu vale-transporte. Ou seja, com esse projeto o trabalhador brasileiro vai ter mais dinheiro no seu bolso. 6% que ele normalmente hoje paga pelo vale-transporte que recebe, ele ficará, a partir da aprovação desse meu projeto, isento totalmente. E fiquei muito feliz porque quando anunciei a apresentação desse projeto de lei que beneficia o trabalhador, que vai fazer com que ele fique com mais dinheiro no bolso, eu tive o apoio imediato do senador Paulo Paim, nosso amigo conhecido de todos pela defesa que faz intransigente das causas trabalhistas e que pediu, se ofereceu para ser o relator desse projeto que vai para a Comissão de Assuntos Sociais e em seguida irá a plenário. De modo que eu espero que até o início dos trabalhos legislativos em agosto esse projeto esteja aprovado e os trabalhadores possam comemorar que o vale-transporte vai ser integralmente dado, oferecido a ele e com isso ele terá mais dinheiro no bolso no final do mês.